E aí pessoal do canal aí ó, hoje nós estamos com o nosso amigo Emerson, que é aquele tucunarezinho pinima que nós pegamos lá na feira Mas vai estar mostrando ele, soltando aí, vamos estar mostrando o aquário dele também Amigo aqui ó, top Prazerzão ver conhecê-lo aí Aqui de um dia aí né Itatiba Itatiba Próximo de um dia aí É, próximo Nós veio fazer um serviço aqui perto em Franco, mas já passou aqui pra deixar o piniminha, tudo certo E aí eu vou mostrar o aquário dele aqui ó, muito louco Eu vou mostrar com a câmera da frente e vocês vão ver aí, ó, fazer uns cortes Show Aí pessoal, a cara do Emerson aí ó, vamos começar com esse tucunarela amarelo aqui ó A cara de bravo do bichão Você joga uns lambari aí Emerson? Às vezes? Eu vou jogar uns aí Aí você vai jogar um pra nós ver aí Sai louco ó Aqui a atração é o tamba, ó o tamba Eu tenho uma vergonha, né, aqueles tamba que saem batendo e tudo, ele interage bastante Vai jogar uns lambari aí pra nós ver Vamos ver o ataque aí Aí pessoal O naran não tem jeito, ó Até o tamba vai mano Até o tamba vai atrás, inclusive Aí, aí Nossa, o amarelo deu uma bonita agora hein Emerson? Pegou? Pegou bonito agora hein Cara, é legal essa traíra mesmo ver se for o meu hoje Olha uns batidão Não tem como evitar A traíra foi hein, a traíra foi Foi, foi Olha lá, olha lá Saiu Saiu lá, vamos ver se ela vai pegar alguma coisa Olha a briga, a briga Mano, que os lambari devem pensar nessas horas né Vamos acompanhar esse ultimo aqui ó Vamos ver quem vai pegar ele A pirarela sentiu hein, também Saiu É pessoal, é muito louco ver assim pessoalmente Tipo, no vídeo vocês não tem noção Mas pessoalmente É muito louco Quem tem aquário aí grande sabe como é Daqui a pouco eu não ia mostrar soltando a pininha Falar pra vocês que eu consegui colocar até no filé Olha a aguinha, até a aguinha tá Tá traírando, acho que é traírando Olha lá, pegou eu acho hein Acho que eu consegui mostrar ela pegando ali Ali atrás, ali Olha lá, tá na boca dela, vai passar lá atrás Olha lá, olha lá Olha lá, pegou mesmo A boca aberta Você é louco, top Será que já tá na hora de soltar a pininha? Vamos, vamos soltar ele aí Vamos soltar Aqui pessoal, tem mais esse aquário aqui ó Que não vai ficar uma pininha Agora vai fazer a soltura dele Vamos ver como ele vai se comportar É, já tá aclimatado Já colocamos a água Deixamos um tempo já É, senão depois né É Aí ó, vamos ver Dá pra ele chegar com menos lambarinho Como chegou lá É Quem sabe pra soltar Pelo que pega esses aí ó Até que chegou de boa É, chegou de boa Aí As corrida de água Ali você queima lá da feira lá É É Você pega a madeirinha, o Emerson, pra bater ou não? Entendi Você pega a madeirinha pra dar umas afastadas ou não? Dá lá, deixa pra ver O que aconteceu aí? É, eles tem que se acostumar Vai viver junto né E faca ali só fica intocada né É, tem que tirar essa pedra também Ah, acho que não deu nada não Não, não, não Chegou tranquila Daqui a pouco ganha o seu respeito Vamos dar aqui um pouco pra câmera da frente Pra bater no ar E aí pessoal, espero que você já gostou aí do aquário O sistema de filtragem é um pouco É, meio que antigo ainda né Pô, mas tá tocando hein Tá, tá tocando Graças a Deus tá indo bem Tudo bom Eu uso as bombas aí de Submersa né Com filtro biológico E É isso Basicamente esse é o meu aquário aí Espero ter agradado aí um pouco O público aí do canal Vai ficar Vai ficar marcado aí no YouTube Pra nós que estamos assistindo Tchau, legal Aí tem um aquarinha aqui também Que nós aí tá levando Emerson Ela vai fazer uma estufinha lá Pra nós poder trazer uns peixes top pra vocês aí Show de bola galera Valeu Tamo junto Emerson Tamo junto Tamo junto aí pessoal É nóis Falou hein Valeu pessoal